A pedir falta o árbitro, diz que não há nada, é Ensoqui, está Anárquico o jogo, Van Anken, Ensoqui no remate difícil para Ruf, mas... A CIDADE NO BRASIL 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 Vai apitar daqui a pouco o Eric Lamrette Ainda o clube de hoje, de Scott Bolson, cabeceamento de tudo A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.